Deputado, em relação à prisão ou não prisão dos policiais, essa decisão já foi avaliada pela Justiça Federal, que negou a prisão dos policiais. Então, nós estamos submissos aí às decisões judiciais, por óbvio, e é uma questão, como eu disse ao senhor, que não estou aqui, não vim aqui realmente para fazer juiz de valor, porque eu sou instância no processo administrativo. Então, enfim, os fatos já foram comentados aqui, o diretor da Polícia Rodoviária Federal já disse que isso não é procedimento operacional padrão da Polícia Rodoviária Federal, ele vai falar um pouco sobre formação e a questão dos direitos humanos que o senhor colocou também. A reação da comissão em relação a esse fato, nós entendemos, respeitamos, não é à toa que estou aqui sem ser convocado, sem ser convidado, ia ser, caiu, estou aqui. Agora, o que eu digo é o seguinte, a gente precisa medir as coisas, a gente precisa dar o mesmo valor a todas as vidas no Brasil. Na semana anterior, morreram dois policiais rodoviários federais, e eu não vi essa reação aqui, não fui convocado aqui para poder falar sobre isso. E foi filmado da mesma forma, só, pois é, então tá, então assim, cada um tem sua visão, foram assassinados, tem famílias, enfim, enfim, enfim. Vamos garantir a palavra do ministro. A palavra está com o ministro, deputado José Medeiros, por favor, ministro, com a palavra. Não, eu acho assim, enfim, não, tudo tranquilo. E eu só disse isso, eu só acho que a gente tem que reagir da mesma forma. Ninguém tá aqui para defender a morte, ninguém tá aqui para defender assassinato, ninguém tá aqui para defender homicídio, muito pelo contrário. Eu não sei se o senhor tem noção hoje da quantidade de procedimentos, de cuidados, de fiscalização, de controles que um órgão policial tem no Brasil hoje. O senhor não tem noção, é controle interno, é controle externo, é controle da Câmara, é controle do TCU, é controle do Ministério Público, é controle da Correia, é só controle. É só controle. Então, assim, é muito complexo, é muito complexo. Quem dera, já que a gente tá falando que o controle é importante, quem dera, todas as instituições do Brasil tivessem tanto controle quanto as polícias têm. Agora, são os seres humanos que lidam nas ruas, com fatos sociais, com violência, que tem, enfim, uma série de fatores que influenciam nas suas ações. Obrigado. 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 Obrigado.